Olá, tudo bem? Vamos lá pintar mais um pano de copa? Olha só, estou vindo com a dica do pano de copa na faixinha de ponto cruz. Ah, dá pra pintar ponto cruz? Dá pra pintar sim, e fica muito lindo também. Às vezes a gente tem os paninhos ali, pretendia fazer o bordado e no meio do caminho muda de ideia. Então, nada de desperdiçar. Vamos à pintura. Já mostrei diversas vezes que a gente pode pintar tudo. Pano de prato, sacaria branca, colorida, pé de galinha, a pintura colorida, a mesclada, vamos lá. Aqui eu estou usando amarelo canário. Olha aí, eu faço todas as florzinhas de uma vez aqui. Amarelo canário, meu paninho é amarelo. Tá? E aí eu vou o quê? Vou escurecendo. Vou usar um pouquinho agora de amarelo ouro. Então, como eu sempre falo, quanto menor a sua área de pintura, menor será o seu pincel. Tá? Vou pegar o pincelzinho aqui, menorzinho. Ou um pintuá menor, deveria ter pego. Também pode ser, mas pode ser aqui também, ó. Aqui eu estou vindo só na pontinha delas, dando uma escurecida, tá? Já que a toalha é amarela, vamos ver se ela vai destacar. Senão, eu vou escurecer mais um pouquinho. Olha lá, vai ficar bem delicadinho, tá? Faço isso aqui em todas elas. Deixa eu pegar meu pituá, que é mais rapidinho, né? Aqui, ó. Mais rapidinho. Então, quanto menor a sua área, menor o seu pincel. Esse daqui é o pituá zero, tá? O outro foi o número dois. Se você não tiver o número dois e o número zero, pode fazer só com um deles, né? Tipo, por exemplo, só com esse zerinho aqui, dá pra fazer também. Ó, escurecia um pouquinho as pontas. Já vou aproveitar e fazer essa daqui. Vou vir com uma cor mais clara aqui, ó. Então, eu não estou nem lavando o pincel, estão vendo? Por quê? Porque é tudo mescladinho. Mais claro, eu digo que depois eu vou usar o laranja ainda, né? Estou usando aqui o amarelo ouro. Então, o mais escuro do que esse, né? Amarelo. Já aproveito, faço o miolinho aqui também. E aí, sim, eu vou vir com o laranja. O laranja eu vou pintar. Não é o laranja, é o cenoura. Vou pintar essa parte aqui de fora. Sempre pouca tinta no teu pincel. Mas o que que é essa pouca tinta? Você pega a tinta, você tira o excesso. E não é isso daqui, ó. Não é assim. Ah, é pouca tinta. Falou que é pouca tinta, é assim. Não. É pouca tinta, mas preencher bem isso daqui, ó. Preenche bem. Faltou, acabou a tinta, vai lá, pega mais um pouquinho, tá? Mas tem que ser bem preenchidinho. Não é pouca tinta falhada, tá? Então, isso aqui eu faço aqui em toda a volta. Esse daqui é o molde e-craft. As informações eu passo lá pelo WhatsApp. Minha tinta aqui tá acabando, tá bem pastosinha. Deixa eu pegar. As informações pelo WhatsApp, que eu também sempre deixo na descrição, Tem que colocar o DDD 41-999-59-6066, tá ok? Aí eu passo os valores e todas as informações. O preço, como é que eu vou enviar. Ó, aqui. E aí eu já aproveito e faço aqui no miolinho também um pouquinho de laranja. Mas deixo o miolinho lá no meinho. Eu deixo ele amarelo, tá? Vou usar também bem pouquinho de terra queimada. Estão vendo que deu um mescladinho? Já vou aproveitar também e fazer os outros miolinhos com o laranja. Eu vou pegar o meu pincel menor agora. Por quê? O miolinho é bem pequenininho, né? Então aqui, opa, o amarelo ouro primeiro. Amarelo ouro e daí o laranja. Então deu um mescladinho. Talvez não dê pra ver bem aí, mas ficou o amarelo canário em volta e o amarelo ouro aqui no miolo. E aí sim um pouquinho do laranja, do cenoura. Já venho fazendo em todas elas. Olha aí. Vocês estão vendo como é rapidinho pra gente pintar esse molde? Às vezes eu mostro umas pinturas no meu... Ó, um pouquinho de terra queimada. Só uma meia voltinha aqui, ó. Tá? Às vezes eu tenho os vídeos lá no meu canal do YouTube, onde eu mostro a pintura em cinco minutos. Realmente essa daqui é mais uma dessas. Pintura de cinco minutos. Eu que estou aqui falando, explicando. Então demora um pouquinho mais. Mas se você sentar e só pintar, você faz isso daqui em cinco minutos. O botãozinho aqui, ó. Amarelo ouro lá na pontinha. Daí eu vou vir com o cenoura. Cenoura, laranja. Aqui, ó. Tá? Então, muito, muito fácil. E eu gosto dessas cores tom sobre tom. O degradê. Olha a cor de rosa ali como ficou bonito. Já vou mostrar melhor. Agora só faltam as folhinhas. Aqui, como eu... Ali ainda ficaram algumas falhas. Eu vou dar uma reforçada aqui, ó. Com o pincel menor. Por isso eu falo, observem o tamanho da tua área de pintura, né? Quanto maior, maior será o teu pincel. Aqui, ó. Só reforçar um pouco. Aí ficou o mescladinho. Agora vou pras folhas. Vou usar os mesmos tons de verde que eu usei ali. O verde kiwi e o verde pinheiro. Ó, tá vendo? Vou pegar um pincel maior pra render mais. As pontas. Verde kiwi. E depois eu venho com o verde pinheiro. Muito fácil de pintar. Vamos... Eu ia fazer só uma parte. Mas vamos terminar ela agora, né? Vocês já estão inscritos no meu canal do YouTube. Quem não estiver inscrito, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Ative o sininho. Comenta. Compartilha. E deem as suas sugestões também. Se gostaram, se não gostaram. Qual ficou mais bonito? O amarelo, o cor de rosa. Que tal eu fazer ainda outras cores? Olha aqui. Todas as pontas com o verde kiwi. Inclusive aqui, ó. No botão. E aí eu venho com o verde pinheiro. Aqui também faltou. Fácil demais, não é? Ah, mas eu nunca pintei. Será que eu vou acertar? Eu garanto que sim. Essa pintura aqui, não tem quem não saiba fazer. Olha aqui. Agora eu venho com o verde pinheiro. Mesclando. Estão vendo? Olha aí. Com o mesmo pincel. No final que eu vou pegar um menor. Para entrar nessas nervurinhas aqui, ó. Mas olha aqui. Já mescla. Não tampem o verde pinheiro. O verde kiwi. Tá? Se vocês não tiverem esses verdes. Podem mudar a cor também. Sem problema nenhum. Pode ser verde oliva. É... Verde folha. Afinal, existem tantos tons de verde, né? Aqui, ó. Sempre na parte de baixo. Olha aí. Eu acho que vai ficar lindinho esse pano. Então, eu posso pintar em panos de prato. Pano de copa. Pode ser toalha. É... Onde você quiser. Sacolas. Eco bags, né? Fronhas. Fronhas ficam lindas também. Olha aí. Tá prontinho. Só vou pegar um pincelzinho aqui menor. Pra fazer... Ó. Essa partezinha aqui. Que o pituá não alcançou. Tá? Aqui, ó. Mas dá pra pintar assim. A parte do ponto cruz. Já pintei também toalhas. Tá no meu... No YouTube também. Toalha. A parte feupuda. Também eu posso pintar. Tá? Posso pintar. Inclusive, essa... Essa... Esse molde aqui. Fazer uma barrinha. Fica lindo. Ó. Só nessas partezinhas. Que o pituá não alcançou. É muito fácil, não é? O que vocês acharam? Essa daqui não é também uma pintura de 5 minutos? Vamos dar uma olhada como ficou. Aqui, ó. Eu prendi na minha tábua com a cola permanente. Coloquei uma fita crepe aqui. Pro molde. Pra você não escorregar, né? Pra ele não dançar aí em cima. Olha aí. Olha só. Que graça. E aí? Olha esse cor de rosa. Bom, já vou mostrando. Olha só que graça. Ficou lindo, não ficou? E esse daqui é daquele paninho bem simplesinho. Aquele de favo. Tão vendo? Que é com o ponto cruz. Aqui eu posso deixar assim. Ou eu posso colocar um acabamentinho. Que também fica bem bacana. Olha esse daqui. Esse eu já coloquei o bordado em inglês. Ficou um luxo, não ficou? Me contem aí. Informações sobre os moldes. Pelo WhatsApp. 41-999-59-6066. Bora lá fazer artes lindas. Parabéns. Parabéns.